Eu encontrei uma casa só de populares no Brookhaven. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, é isso mesmo. Eu encontrei uma casa só de populares da escola aqui no Brookhaven. Então, let's go, let's bora comigo ver essa casa. Gente, eu tô aqui no Brookhaven e olha só isso daqui, tá? Eu não tô zoando, olha isso aqui. Venham garotas populares e é uma menina muito bonita, gente. Gente, fora nerds, só populares da escola. Gente, só as meninas populares da escola podem entrar nessa casa. E assim, eu quero entrar disfarçada, né, gente? Porque eu tô mais... eu sei lá, eu sinto que eu sou mais nerd. Popular nunca fui na escola não, viu? Então, assim, acho que eu sou meio nerd. Então, gente, eu não sei. Eu vou ter que entrar disfarçada, né? Fingir ser popular, descolada da escala e let's go, let's bora. Então, se vocês quiserem que eu vá entrar agora nessa casa, você já tem que se inscrever no canal e deixar muito aquele likezinho. Então, let's go, let's bora. Vou me transformar aqui e já volto. Tcharam! Voltei, galera, ó. E tô aqui com o meu lookzinho da escola e uma mochilinha, né, galera? Pra já mostrar que eu acabei de chegar da aula, né? Eu tava até estudando agora há pouco, né? Inclusive, me contem aqui nos comentários qual a sua matéria favorita da escola, gente. Eu gostava muito de Educação Física, tá? Era, eu acho, a minha favorita. Tinha umas aulas bem legais também e umas outras que eu gostava. Mas vamos lá, gente! Só populares da escola, a gente tem que dar uma de popular, né? Vamos ver se isso vai dar certo. Venham, garotas populares, fora nerds. Gente, as meninas estão aqui. Eu vou chegar... Olá, girls! Falei desse jeito, que nem umas populares. Olá, girls! Tipo assim, né, gente? Meu Deus, eu acho que isso vai dar muito errado. E elas são muito bonitas, tá, galera? Eu não tô toda... Você sabe ler? Gente, será que ela tá falando assim? Lógico, lógico, querida! Gente, eu tô falando que nem aquelas antipáticas metidinhas, só pra ver se elas deixam assim, né? Porque, normalmente, algumas populares são bem metidinhas, viu? Não todas, mas algumas sim. Lógico, querida! Então, leia as placas. Por isso estão aqui, queridas. Queridas. Tô falando até gritando com elas, tá? Porque elas estão assim... Então, leia as placas, como se diz. Fora nerds, né? Você é popular? Muito! Muito, né? Tenho muitos seguidores. Vou falar disso aí. Mentira, eu vou falar isso não, né, gente? Porque eu não quero que elas nem saibam que eu sou. Não parece. Falou que eu não sou popular, gente! Popular da escola. Mas tudo bem. Sou sim, tá, querida? Sou sim, tá? Sou sim. Ah, folgadas, viu? Eu sou popular? Sim! Com licença, querida. Sou nada, tô fingindo. Só pra eu ter disfarçado essa casa. E olha, gente, elas são bem bonitas mesmo. Olha o estilo delas. Que bonitas, né? Não tem cara. Ai, gente, agora eu acismar pra falar que eu não sou popular. Pois sou. Pois eu sou sim. Pois eu sou sim. Ah, tô falando que eu não sou. Bom, você ainda vai passar em um teste. Ai, gente, eu sou traumatizada com esses testes, sabe? Venha. Sabe, sempre dá muito ruim pra mim. Eu, eu... Às vezes eu não passo. Às vezes eu passo. Eu não sei. Mas pra isso, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá, galera? Porque, assim, eu não sei, né, como que eu vou... Ai, eu não quero nem ficar sentada, minha filha. Minhas pernas estão até doendo. Vou ficar em pé. Senta vocês aí, queridas. Ô, gente, eu vou ficar em pé, tá? Obrigada. Eu vou ficar em pé. Eu vou ficar em pé. Vou ficar em pé. Elas falando pra eu sentar. Senta. Eu vou ficar em pé. Pode ficar à vontade. Querida. Pode ficar à vontade de você, tá? Vou ficar em pé mesmo. Já vai ser reprovado. Ai, então eu vou sentar. Ai, gente. Ai, sério, eu já quero chorar. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Ótimo. Ai, queria ficar em pé, gente. Sei lá. Vai que tá sujo esse sofá. Deus, já tô dando uma de patricinha aqui. Pelo amor de Deus. Que horror. Tá. Ótimo. Eu falo assim. Vamos ver se você é de verdade mesmo. Eu sou, né, querida? Eu sou sim. Sou bonita. Sou bonita, mas sou real. Eu tô falando umas coisas tipo assim, que nem aquelas metidas, só pra ver se elas deixam, né? Ou se é uma fake. Tá achando que eu sou fake, querida? Não sou, não. Tá bonitona. Vamos começar. Ai, você tá muito enganada, porque eu tô muito bem, tá? Primeira pergunta. Ai, gente. Elas vão fazer perguntas pra mim pra ver se eu realmente sou uma popular da escola, tá? Ah, minha filha. Pode ir. Vai. Vai logo. Vai logo. Vai. Vai logo, filha. Vai. Pode perguntar o que quiser que eu responda. Gente, na verdade, eu preciso de vocês pra responder. Porque eu não sei, não. Tem coisa que eu acho que eu não vou saber. Quais garotos nós mais gostamos? Vocês eu não sei. Eu gosto sem de brocas. Sei lá. Não sei. Todos. Eu não sei. Qual que é os garotos que as populares gostam? Os bonitos. Vou falar isso, né? Os bonitos. Porque os feios elas não vão querer, né? Eu falei que elas gostam dos meninos bonitos. Acho que foi boa a resposta. E os bonitos são? Bonitos, né? Os bonitos são bonitos. Estilosos. Estilosos, né? Eu acho que bonitos são estilosos. Show. O que mais? Ai, meu Deus do céu. O que elas querem que eu fale? Ai, tem mais? Fala assim. Ai, gente. Não sei. O que eu falo agora? Tipo, as populares vão querer quem? Os populares. Os populares. Os populares. Óbvio. Falei assim. Porque, tipo, se elas vão populares, elas vão querer também alguém popular. Então, elas vão querer os meninos estilosos, bonitos, porém populares, tá? Lógico, né? Acertou. Boa, gente. Ainda bem que vocês me ajudaram nessa aí. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Gente, estamos arrasando. Estamos arrasando. A próxima pergunta. Querida, não vai servir um cafezinho? Querida, cadê o cafezinho? O cafezinho. Eu já sei. Cadê o cafezinho? O cafezinho, ó. Ó, ó. O cafezinho. Que bonitinho. Eu quero o cafezinho. Pode ser, pode ser, pode ser de morango. Pode ser milkshake de morango. Pode ser milkshake de morango. Não tem. Até você entrar no grupo. Ela tá falando, gente, que não tem cafezinho pra mim. Passe no teste antes. Ai, mas que menininha chata, viu? Tá? Ai, eu já tô começando a me estressar nessa casa, tá? Segunda pergunta. Lá vai elas com as próximas perguntas, gente. Vamos ver o que vai vir aí, né, galera? Vocês precisam me ajudar. Me ajudem a responder essas perguntas, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que a gente vai acertar. Sei, a gente vai arrasar. Tchê, 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 tchê. Vamos, gente. Eu sei que vocês estão comigo nessa. Então, eu confio. O que nós fazemos no tempo livre da escola? Gente, o que as populares fazem no tempo livre da escola? Estudar, né, gente? Quando a gente tá no tempo livre, a gente estuda. Estudar, né? Óbvio. Não, mas pera. Elas são populares. Com certeza elas não gostam de estudar. Quê? Estudar maquiagem. Estudar maquiagem. Quer ser expulsa? Estudar maquiagem. Acho que essa foi uma resposta boa. Tipo, as populares gostam de maquiagem, moda, essas coisas. Não, minha filha. Que expulsa? Não, né, querida? Estudar. Quase que eu acho que vai dar ruim, gente. Não, né, querida? Estudar cursos de maquiagem, de moda. Isso que a gente gosta. Pra aprender, né? Pra aprender cada vez mais. Gente, será que vai dar certo essa resposta minha? Eu falei que ia estudar curso de maquiagem, de moda. Porque as populares querem estar sempre no estilo, né? Então, eu falei, porque eu falei estudar, né? Porque eu, nossa, foi automático, gente. Mas eu não acho que é estudar, porque as populares não querem saber estudar. Eu já nasci sabendo, querida. Vou falar assim, não para. Mentira, você é expulsa. Que bom pra você, que bom pra você. Pra você. Eu ensino várias amigas. Você levou menos um nessa pergunta. Que bom pra você. Eu ensino várias amigas. Já que eu sei. Falei que eu já sei maquiar. E eu ensino as amigas. Que bom pra você. Eu ensino várias amigas, já que eu sei. Ela tá falando menos um pra mim. Menos um por quê, querida? Ah, eu não ensino ninguém. Problema seu, se você é uma egoísta. Tá bom. Tá bom, mãe. Problema seu. Quem tá aqui já tem que saber. Sim. Eu já sei. E ensino pra quem não sabe. Se quiser, eu te ensino. Tá precisando. Ai, gente. Eu não acredito que eu falei isso. Eu falei só. Se você quiser, querida, eu vou te ensinar. Porque você tá precisando. Porque você não tá sabendo se maquiar, não. Tá? Muito boazinha pro meu gosto. Não tô gostando disso. Eu acho que você não vai dizer isso. Depois que você ler essa mensagem. Como é, menina? Você não falou que eu era boazinha demais? Agora, foi um pouco mais maldosa. Gostou, fofa? Tá achando que tá onde? Me chamou de boazinha. Fui maldosa. Não gostou. Agora, foi um pouco mais maldosa. Gostou, fofa? É. Abaixa o tom pra falar comigo. Pra falar comigo. Vamos pra próxima. Acho que agora ela ficou de boa. Abaixa o tom pra falar comigo. Próxima. Ai, gente. Isso aqui tá um caos. Aí, eu falei. Abaixa o tom pra falar comigo. Você tá achando que você tá falando com quem? Aí, ela. Próxima. Vambora. Vambora que eu vou arrasar. Tô arrasando já, né? Tô arrasando. Tô arrasando, né? Ai, ai. Ai, eu já tô com calor de ficar aqui. Qual a cor que mais gostamos? Tem um carro rosa? A casa rosa? O que você acha? Cada um gosta de uma cor, né, minha filha? Vamos começar por aí. Né? Eu não sei você. Rosa. Mas eu vou falar rosa. Rosa. Óbvio. Óbvio. Né? Ou uma que tá na moda. Ou alguma da moda. Fácil essa. Pois é. Eu também achei bem fácil essa. Né? As populares gostam de rosa. De tá bem no estilo. Próxima. Gente, essa menina. Ela já tá assim, tipo, mega estressada comigo. Eu já tô sentindo isso, tá? Mas vamos pra próxima. Vamos embora. Vamos embora. Gente, eu não vi que elas tão com um uniforme. Elas tão com uma saia toda bonitinha. Eu nem coloquei saia. Eu achei que elas iam falar alguma coisa. Eu ia falar. Fale duas coisas que nós somos. Chatas. Irritantes. Mentira. Ai, gente. Eu não sei. Tipo, o que que... As populares são? Populares. Populares, né? Ai, gente. Eu, tipo, falei isso. Porque, tipo, se eu for falar que elas são bem chatas. Pense direito. Bonitas. Bonitas. Meu Deus. Ah, pode falar meu Deus. Meu Deus, por quê? Falei o quê de errado? Duas coisas que elas são bonitas. Estilosas. Estilosas. Sei lá. Ricas. Eu vou falar qualquer coisa. Você não é nerd, mas não precisa ser uma jumenta. Nossa, gente. Me chamou de jumenta. A bonita me chamou de jumenta. Jumenta é você. Jumenta. Jumenta. É você que não... Que não sabe reconhecer que sou mais popular que você. Lacrei. Nossa, lacrei nada. Lacrei nada. Eu fui calada. Tá bom. Até que aceitou. Obrigada. Eu acho que... Eu acho que até o Roblox não quis que eu falasse isso. Próxima. Ai, queridas. Cadê meu biquíni que eu quero nadar? Cadê meu biquíni que quero nadar? Gente, eu ia lacrar tanto nessa menina aqui. A sorte é dela que o Roblox não viu. Agora, a última pergunta. Mas já se acertar, tá dentro. Filha, vamos pra piscininha pra eu responder lá. Quero uma piscininha, uma piscininha. Gente, eu tô parecendo aquelas metidas, mas eu juro que eu não sou assim. Eu sou por causa do personagem aqui, né? Que eu tenho que fingir que eu sou. Que era uma piscina. Tá falando que se eu acertar, eu tô dentro. Você tá fazendo mudar a resposta dessa última pergunta. Ué? Por quê? Faz a pergunta. Faz a pergunta aí, fia. Faz a pergunta. Não sei o que ela tá falando, não, mas faz a pergunta. Você vai ver. Ela tá falando que tá fazendo mudar a resposta da última pergunta dela. Por que que eu tô fazendo isso? Vai, querida. Anda. Anda. Se acertar, iremos pra piscina. Ai, a gente vai pra piscina, galera. Quem tá torcendo pra gente pra piscina? Quem nós menos gostamos? Eu acho que de mim. De mim, né? Porque o bullying, né? O bullying que tá acontecendo aqui não é brincadeira. De mim. Ai, ai. Eu acho que é isso, né? Não, jumenta. Ah, tá. Chamou de jumenta, não é eu. Falei assim. Quem caso não gostam? Dos não populares. Dos não populares. Ah, os nerds que ela falou. Fora nerds. Os nerds, óbvio. Os nerds, gente. Dos não populares. Isso é lógico. Minha querida, você não deixou eu concluir. Você já é muito apressada, tá? Você acalma. Agora sim. Entrei. Tô dentro. Uhul. Piscina. 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 Vamos colocar... Pera. Pera o quê? O quê? O que que foi? Uma pergunta. Ah, lá vem. Outra pergunta agora, minha filha. Se decida, né? Você é rica, né? Milionária. Não sei. Não tem dinheiro nem pra comprar o lanche da escola. Mas eu tô milionária. Acho bom. É. Sou dona... Sou dona do Brook. Sou dona do Brook. Do Brook. Gente, tô inventando cada coisa. Sou dona do Brook. É. Isso mesmo. É. Falei que eu sou dona do Brook. Me segura, querida. Me segura. Aí já tá mentindo. É. Já tô mesmo. É. Exagerei. Brincadeira. Brincadeira. É. Meus pais são ricos. Brincadeira. Meus pais são ricos. Arrasou. A outra falou. Arrasou. Ai, gente. Isso aqui tá uma comédia. Juro pra vocês. Os meus são mais. Que bom pra você, né? Você nem sabe... Ah, você nem sabe, filha. Então me obedeça. Sim, senhora. Sim, senhora. Calada estão. Sim, senhora. Sim, senhora. Tô obedecendo aqui. Você que manda, querida. Você que diz. Eu que manda. Você que manda. Eu sou uma rata, senhora. Vamos, sim. Vambora. Gente, a gente vai pra piscina porque eu tô dentro. Cadê? Pega os livros pra gente estudar. Pega os livros que a gente faz no clube de estudos. Pega os livros pra estudar. Que a gente faz no clube aqui de estudos. Vambora. Pega os livros pra estudar. Vambora. Expulsa. Não, gente. Eu tava brincando. Brincadeira. Gente, esqueci. Esqueci. Brincadeira. Vocês são muito sérias. Falei assim. Vocês são muito sérias. Meu Deus. Brincadeira. Jumenta do céu. Gente, meu nome agora virou jumenta, né? Meu nome é Vicky. Meu nome é Vicky, querida. Não é jumenta, não. Não brinca com coisa séria. Fala direito. Fala direito. Agora eu também tô empurrando. Tá bom, jumenta. Fala direito. Se não respeitar, tá expulsa. Gente, eu tô falando que eu vou expulsar elas da casa delas. Se não respeitar, tá expulsa. Gente, eu tô falando que se elas não me respeitarem... Jumenta, você vai sair. Jumenta é você. Jumenta é você. Tá? Não me chama de jumenta. Me respeita. Quando eu tô chamada de jumenta, não envia. Mas ela pode me chamar, né? Tá. Eu tô muito indignada no negócio desse. É o absurdo que esse Brookhaven tá fazendo com a gente, tá? Vamos, Juju. Quem que é Juju? Essa aqui é a Juju? Quem é Juju? Quem é Juju? Eu, hein? Eu não sou Juju. Deve ser essa aqui. Você. Eu não. Sou Vicky. Sou Vicky. Vicky. Querida. Sou a Vicky. Tá, fofa? Você respeita o que você não tá falando. Agora é Juju. Por que Juju? Eu não chamo Júlia. Eu não chamo Juliana. Jumenta. Eu não sei o que dizer sobre isso. É sério. Gente, eu acho que eu não vou aguentar ficar nessa casa aqui por um dia sequer. Sério. Que raiva que eu já tô com essas meninas, já. Pelo amor de Deus. Elas são mó chatonildas. Vocês. Vocês. São muito sem graça. Não podem brincar. Amam aqui. Provação. Eu não te perguntei nada. Não. Não. Não sabem nem brincar. Vocês são muito sem graça. Não sabem nem brincar. Gente, eu não posso fazer uma brincadeira aqui. Que elas. Me poupe. Juju, você tá querendo ser expulsado. Tô pensando seriamente em ser. Tô falando assim. Não. Mas eu tô pensando. O nosso grupo não tá gostando de você. Só tem as duas. Só tem as duas. Que grupo, fia? Que grupo? Ninguém vai ficar aqui com essas chatas. Ai, gente. Sério. Eu tô tentando ter muita paciência com essas populares da escola. Mas quem também achou elas super metidas e chatas? Esse aqui, Juju. Ai, gente. Vocês também não tão gostando nadinha dessas meninas? Deixa o like aí no vídeo. Porque eu não tô. Eu não tô. Vocês tão me estressando já. Ah, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu... Acho que eu vou embora. Acho que eu vou embora. Vocês não gostam de mim. E me tratam mal. Né? Falei assim. Vocês não gostam de mim. Percebeu agora? Percebeu agora? Nossa, gente. Ou quem também acha que eu devia sair dessa casa e me vingar delas? Não tem ninguém te segurando aqui. Nossa. Vou mandar... Nossa. Vocês estão se achando demais, né? Pois é. Pois é. Meu pai é o prefeito daqui. Achando não, querida. Falei, pois é. Meu pai é prefeito daqui. Falei isso. Nem é. Mais uma mentira. Se não acredita e espera que você vai ficar sem casa. Eu tô inventando. Meu pai é o prefeito. Qual seria uma do Brookhaven? Eu tô falando que ela vai ficar sem casa. Só que o meu pai é prefeito. Vai tirar a casa dela. É bom. É bom. Você se comportar. Duvido, Juju. É bom você se comportar. Gente, quem também acha? Nossa, falando sério. Que eu devia sair dessa casa agora. Voltar, me vingar e bagunçar essa casa inteira. Ai, que elas já estão me estressando. Tchau. Tchau. Vocês são insuportáveis. Elas são muito metidas e muito chatas. Me tratam mal. Sendo que, tipo, eu não fiz nada de mal pra elas. O tempo todo ficam fazendo coisa ruim pra mim. É bom que o Roblox tá calando mesmo. É bom pra elas aprenderem a respeitar os outros. Sai pelas portas já. Pelo amor de Deus. Oi, gente. De verdade. Eu tô tentando ter paciência com essas meninas. Mas elas tão me estressando. Sério. Elas me desrespeitaram. Fizeram de mim de gato de sapato, né? Me trataram mó mal. Ah, pela moda da sua população. Eu não tô de voltar aqui, gente. E rebentar esse trem todo aqui também. Que casinha ruim. Que casinha ruim. Quem também não gostou dessas meninas, gente? Elas me trataram mal. Tipo assim, mesmo que eu fosse nerd, né? Tipo... Ai, se as populares entram. Ai, que bobeira. Populares entram. Antes que eu quisesse, eu quiser virar um jumento aqui e entrar. Eu vou virar um cavalo aqui. Eu vou entrar também. Ah, gente. Quem também acha que eu devia me vingar dessas meninas? Bagunçar a casa delas todinhas. Encher de livro, caso não goste de estudar, né? Sabendo que estudar é muito importante. Eu acho que eu devia bagunçar a casa delas. Encher de livro a casa delas. Ia ser muito bom. Acho que eu vou fazer isso. Bom, mas se vocês quiserem, eu volto aqui, gente. E vou me vingar dessas chatonildas. Tá? Quem também acha, gente, já vai se inscrever no canal, deixando muito likezinho. Um mega beijo gigante aqui da Vico Baby. Até o próximo vídeo. E fui!